Na praia de Itaperapuã em Porto Seguro, seus locais de hospedagem são os hotéis Florida Inn Ocean e Florida Inn Praia, localizados na melhor praia da cidade e perto do Toa Toa e do Axé Moá. Além de ótima localização, os hotéis contam com apartamentos amplos e aconchegantes, internet sem fio, salão de jogos e rendalho. Para quem gosta de piscina, o praia ainda tem togoágua e para quem é de mar, o Ocean é de frente para a melhor praia.